Gonçalo, tudo bem meu irmão? Nós não fomos mais viajar com o Carlos, meu sobrinho Nosso sobrinho, mas quando for no próximo ano, se Deus quiser Ele foi eu e o Sebastião, seu irmão Nós tínhamos vivos né Gonçalo? Assim como ele tava pegando aí, é de tarefa Se Deus quiser meu irmão, que Deus te abençoe com tua família Deus abraço bem grande na Francisca e por mim, em toda a família, tá bom meu filho? O medo de coitir e poder o risco de casa Não é isso, não dá